Ei, like zero, um, rap, é brabo e voe, é brabo e voe É brabo e voe, pra criminoso, é zero, um, mãe de cabo e novo Não abusa da sorte, da ilegal seu pote Larga a alma, nem tá no chão Não abusa da sorte, da ilegal seu pote Viatura quebra a quina, vem chegando na moral Com highlight desligado, progressão territorial Selva é de pedra, meu habitat natural Meu coração friozão, tô tipo era glacial Instinto, caçador, animal De frente a frente com a face do mal Preparado pra tudo, reação será brutal O dia é dia é terço no plantão policial Evito o conflito, posso me fuder depois Mas nessa situação armados tinham mais de dois E aí, procedimento de rotina O clima pode ficar quente E o tratamento vai de acordo com o cliente É brabo e voe, pra criminoso, é zero, um, mãe de cabo e novo É brabo e voe, pra criminoso, é zero, um, mãe de cabo e novo Não abusa da sorte, da ilegal seu pote Larga a alma, nem tá no chão Não abusa da sorte, da ilegal seu pote Não, 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 não esboce reação Carro preto suspeito, placa um pouco apagada Me veio um pressentimento, golfe vidro um pouco escuro Na traseira tinha um furo No interior, quatro silhuetas meio desfocadas De madrugada a visão é trufa Um trufa é um tempo de chuva Vamos abordar, segue o protocolo Adrenalina a mil Pode não ter nada, pode ter granada, pode ter fuzil Não dá abordagem, não dá pra subestimar ninguém Todo cuidado é pouco, todo treinamento é valido Somos treinados pra caçar Todo mundo com as mãos pra fora, Joe Na moral, saiu por vez, se não já sabe, Joe Tinham três maquinados, logo algemados O quarto ocupante era um cara sequestrado E aí, Billy, tá sã e salvo das mãos desses ratos imundos Nosso papel no mundo, brabo e voe, pra vagabundo É brabo e voe, pra criminoso, é zero, um Mike Gabulão É brabo e voe, pra criminoso, é zero, um Mike Gabulão Não abusa da sorte, dá ilegal seu porte Lá, 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 lága a alma, nem tá no chão Não abusa da sorte, dá ilegal seu porte Não, 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 expo assim, reação Quando é que eu vou saber que você é esse mesmo cara que você tá falando? Posso? Eu contendo É só se eu levar você pra delegacia, a gente bater o piano lá pra saber que é você E eu sei que se chegar lá e fizer isso aí, vai ter coisa que não vai ser legal Não, não vai ter nada não Vamos lá então? Se a gente afinar, sem problema Você tem certeza que você não vai? Como é que é? Não, eu tô falando que eu não vou Eu não vou? Fala de novo, eu não vou Fala de novo, eu não vou Não, eu não vou E se eu levar você lá, vai tá tranquilo então